Jair Bolsonaro tinha quarenta e quatro por cento de rejeição no início do mês, depois quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e seis, quarenta e quatro, agora de novo quarenta e quatro. Fernando Haddad tinha vinte e três, vinte e três de novo, vinte e nove, trinta, vinte e sete, agora trinta e oito. Marina Silva tinha vinte e seis por cento, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e cinco, vinte e sete, agora vinte e cinco. Geraldo Alckmin, vinte e dois, dezenove, vinte, vinte novamente, dezenove e agora mais uma vez dezenove. Ciro Gomes tinha vinte, dezessete, dezenove, dezoito, dezenesseis e agora dezoito. Henrique Meirelles aparecia com quatorze por cento, onze, doze, onze, novamente onze e agora dez por cento. Cabo Danciolo tinha quatorze, onze, onze de novo, manteve o índice nas duas pesquisas seguintes e agora tem dez por cento. Eimael, quatorze, onze, onze novamente, onze mais uma vez, dez e agora dez novamente. Guilherme Boulos tinha treze, onze, dez, onze, nove por cento e agora dez. Vela Lúcia, treze, depois onze, nove, dez, nove, agora nove de novo. Álvaro Dias, treze, depois nove, dez, nove, nove mais uma vez e agora nove por cento de novo. João Amoedo tinha doze por cento, dez, nove, novamente nove, oito e agora de novo oito por cento. João Goulart Filho, onze, oito, oito novamente, nove, sete e agora sete novamente. No início de setembro, um por cento disse que poderia votar em todos, depois eram dois por cento. O índice se manteve nas três pesquisas seguintes e agora são novamente dois por cento. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram dez, depois onze, nove, sete, novamente sete e agora são seis por cento.